Família, família, papai, mamãe, tia, família A Paraíba tem três cadeiras no Senado Federal, mas duas delas são de uma mesma casa, pertencem a uma mesma família, ao mesmo clã de Campina Grande, pertencem a mãe e filho, o senador veneziano Vital e a também senadora Nilda Gundim, sim, mãe e filho. Um fato pouco comum no Brasil e nas repúblicas pelo mundo afora. A família Vital Gundim está no poder há algumas gerações e, como se observa, ocupando cargos importantes ao longo dos anos. Pedro Gundim, avô de veneziano, chegou a comandar o governo estadual. O irmão de veneziano Vital do Rego, que já foi senador e deputado federal, hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, indicado ao cargo no final de 2014 pela então presidente Dilma Rousseff. A mulher de veneziano, Ana Cláudia, até bem pouco tempo ocupava uma secretaria no governo estadual, mas a família rompeu politicamente com o governador João Azevedo porque nutre a ideia de um novo projeto político. Veneziano Vital do Rego, que também já foi prefeito de Campina, planeja agora disputar o governo estadual contra João, que vai concorrer a um segundo mandato. De aliado até bem pouco, o clã Vital Gundim passou a ser aniversário do governo. As conveniências pessoais e políticas movem o interesse pelo poder. E é isso que sempre define o rumo das oligarquias. A outra cadeira da Paraíba no Senado Federal também pertence a um clã de Campina Grande. Daniela Ribeiro ocupa a senatória enquanto seu irmão Magnaldo tem um assento na Câmara Federal. O pai de Daniela, Enivaldo Ribeiro, passou pela Assembleia, Câmara e foi prefeito de Campina. Atualmente, seu neto, Lucas Ribeiro, filho de Daniela, é vice-prefeito campinense. É a terceira geração da família vincando raízes no poder. Uma das mais poderosas oligarquias paraibanas dos últimos 50 anos também é de Campina Grande. A família Cunha Lima. Pedro, atualmente deputado federal, é filho de Cássio, o ex-governador, que por sua vez é filho de Ronaldo, que também ocupou o governo estadual. Cássio e Ronaldo passaram igualmente pela Prefeitura de Campina, pela Câmara Federal e pelo Senado. Há décadas, os Cunha Lima ocupam muitas e diversas funções relativas e comissionadas no Estado, notadamente em seu berço, Campina Grande. Um primo de Cássio, Bruno, é o atual prefeito da cidade e o ex-prefeito, Romero, também tem consanguinidade cassista. A nova geração Cunha Lima, com Pedro, já ensaia voos mais altos. O filho de Cássio planeja disputar o governo estadual este ano. Como é perceptível, essas famílias vivem e se nutrem da política. Assim que completam a maioridade, seus meninos e meninas já ganham um emprego público, seja eletivo, seja comissionado. E assim as gerações de uma mesma família vão se sucedendo no controle do poder. Isso é a definição de oligarquia, uma das heranças do coronelismo e do velho patriarcado político. Páginas negras em nossa história que insistem em não se apagar.